Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo com a Ju furtada, hein? Exatamente, mais um vídeo aí, mais uma vez, vamos tá fiscalizando aquela obra, hein? Que nada, fiscalizando não, galerinha, só tamo vendo aqui, ó, tá bom? Recebi a notícia que o caminho já tava liberado, 7 horas da manhã botamos o jubileu pra cima aí, vamos que vamos lá, ó, ver como é que tá aquela obra, hein? É, galerinha, o sol tá saindo aí, ó, meio sem graça, mas tá chegando, hein? O solzinho tá chegando aí, ó, tá bom? Aí o jubileu de frente aí pro sol, tá bom, galerinha? Olha só, hein? Vamos que vamos lá conferir lá como é que tá o caminho, hein, galerinha? É, rapaziada, olha só, hein? Um pouco vocês vão ver quando virar de frente, ficar disposta pro sol o jubileu, como é que vai melhorar um pouco a imagem, tá bom, galera? Eu não tenho filtro, mas tá valendo, vamos que vamos curtir esse vídeo, galerinha. Ah, peça o like, já vou pedindo like, tá bom, galerinha? Não vou falar nada sobre dislike, não, deixa essa bodega desse dislike pra lá. É, isso aí, exatamente. Agora, olha aí, galerinha, já tá passando os carros, vamos ver, vamos ver se tá passando mesmo. Vamos esperar aí, ver se vai passar algum carro aí, galerinha. Jubileu, aguarda um pouquinho aí, jubileu. Só um minutinho, sem problema, então tá maneiro. É, galera, brincadeiras à parte, mas que o Papai do Céu abençoe, tá bom? Esse vídeo aí, 7 horas da manhã, é manhã de sábado, abençoada. Olha aí o carro passando aí, olha a galera, olha só, hein? Passando com cautela, com certeza ali. Ainda vamos fazer mais um recapiamento sobre o asfalto que tem ali. Mas vocês podem observar que ainda tá bem úmido o chão lá, tá vendo, galera? Bem úmido o chão aí, né? Devido às fortes chuvas aí. Forte, forte não, né, galera? Devido às chuvas aí, constante na nossa cidade aqui, telesófio. Mas olha lá, o carro passou no meio do buraco, ó. Ah, menina, hein? Então ficou bom mesmo, hein? Falou, galerinha. Olha aí, jubileu. Agora vamos virar, vamos ficar disposta pro sol, quer ver, galerinha? Vai melhorar um pouquinho aí, ó. Olha, tá vendo aquele clarão na tela aí, ó? Tentei pegar o buraco ali, mas eu esqueci que tinha que ir mais pra trás um pouco. Dei mole. Tá bom, rapaziada. Mas tá valendo, hein? Vamos que vamos curtir esse vídeo aí, ó. Tá bom, manhã de sábado. Tá bom, galerinha? Sete horas da manhã. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Tá bom, galerinha? Olha aí, ó. Olha só, galerinha, pegando aí, ó. Olha como é que muda, né, rapaziada? Como é que muda um pouco, ó. Ficar de frente pro sol, ficar disposta pro sol, ó. Já vai ficando um pouquinho de frente pro sol, já vai dando uma clareada na tela. Mas tá valendo. O negócio é... Fizemos esse vídeo, já tem caminho pra nós poder passar. Tá bom, galerinha? Cadê? Mais pra frente ali, jubileu. Mais pra frente. É isso, meu filho. É isso aí. Buraco tá mais... Tava, né, irmão? Não tá mais buraco. Olha os carros passando. Olha só, hein? Passando com cautela. Já passou um carro ali no meio. Tá bom, galerinha? Já economiza aí pra caramba. Não precisa dar aquela falta enorme. É, galerinha. Graças a Deus aí, velho. Já melhorou pra caramba aí, ó. Tá bom, rapaziada? Levei a esposa no serviço hoje. Passei por ali. Não perdi aquele tempo lá de... Dar aquela volta. Contornar aquela montanha pra descer lá do outro lado, galera. É... Caminhozinho ali... É tranquilo de se fazer. Mas como o horário de pico, né? De horário de escola, né? A hora do rush. Aí o bicho pega, galera. Tá bom. E aí já estamos chacoletando os biblionos pra casa. Já vamos sobrevoando aí por cima das colégios das crianças à direita aí. A casa de cultura à esquerda. E vamos que vamos, galerinha. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Esse vídeo de fiscalização. Brincadeira. Fiscalizando nada, galerinha. Só pra comprovar aí, ó. A galerinha aí acompanhou o buraco aí, ó. É... E agora já tá praticamente fechado. Já tá passando o carro. Graças a Deus, galerinha. Quem transita por ali... Só quem transita por ali sabe o transtorno que é pra dar uma volta. Tem três lugares, galera, pra dar a volta ali. Todos três, além de longe, ficava um tumulto do caramba. Com o uso um pouco apertado, né? E o movimento crescendo. Bastante fluxo de carro. Fica difícil, galerinha. Fica difícil pra cá. Mas graças a Deus, a área já está liberada, hein? Jubileu aí já pedindo autorização de pouso. Autorização concedida pra ele. Já tá vindo devagar e sempre, galerinha. Hoje foi tranquilo, galera. Não tava ventando. Quando tava ventando bastante, é mais complicado um pouquinho de pousar o jubileu. Até bota num modo mais suave, de voo. Poder pousar ele legal. Mas hoje, na rua, foi de boa, galerinha. Foi de boa. Foi tranquilo. Vou da hora. Jubileu aí funcionando. 100% graças a Deus. Tá bom, gente? Gente, agradeço a todos os meus inscritos. A todos que mandaram mensagem aí bacana, positiva. Sobre o drone aí que tava no concerto e tal. E graças a Deus tá ele aí. Nós estamos aí voando com ele, né? Levando esses vídeos a vocês aí. Espero que vocês gostem. Espero que de uma maneira ou outra possa estar entrando na casa de vocês através de um vídeo. Alegrando a cada um aí. Tá bom, gente? Que papai de céus abençoe a todos. No nome de Jesus. Mais uma vez, um excelente final de semana. Tá bom, galera? Tô gravando esse vídeo no sábado. Um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, tá? Eu me despeço daquele jeito. Valeu, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!